Mande, Magnata. Próximo aí. Tiago Vieira. Boa noite, pessoal. Renato, vale a pena fazer um empréstimo, assim como você, investir em bitcoins ou investir em várias vertentes de moedas virtuais? Obrigado por abrir nossos olhos espirituais. Rapaz, o bitcoin é uma coisa altamente perigosa. É uma coisa muito arriscada. As outras criptomoedas, em geral, elas são 100 vezes mais arriscadas. Mais de 90% das altcoins viraram pó. Você tem que ter noção de que tudo que não é bitcoin nesse espaço, normalmente, em regra, é golpe. E se você tiver lucro, é porque você saiu rapidamente. É como você ter um relacionamento com a garota de programa. Você pode ter um benefício e a chance de você ter um benefício é o quanto maior, quanto mais curta for sua relação com ela. Em relação a shitcoins, o meu conselho é esse. Em relação a dívida, depende. Depende se você tem pretensão de pagar a dívida, qual o juro da dívida e quais são as consequências de não pagamento. E se você tem fluxo de caixa para pagar essa dívida, né? É, o modo de endividamento, normalmente, mais barato que existe no Brasil, para quem não é da máfia, não tem acesso a Banco do Nordeste, a BNDES, é financiamento imobiliário. E o financiamento imobiliário dos filhos para os pais, normalmente, economiza dinheiro de advogado e de imposto de morte. Porque você já adianta a herança, né? Só fica no nome dos pais, bens fungíveis, que são facilmente divisíveis. Se for bitcoin, então, quem tiver a senha vai ser o dono depois da morte deles, né? Perfeito. O Márcio, Três Oitão, o que você acha sobre a guerra subterrânea que acontece na faixa de Gaza? Os israelenses não possuem tecnologia via rádio? Acha que dura quanto tempo esse tipo de guerra? O japonês, na Segunda Guerra Mundial, foi quem investiu muito. Teve várias ilhas lá, que eles fizeram dezenas de túneis, e os americanos, teve uma hora que eles desistiram de entrar no túnel e emitiam a granada e lançar chamas, né? Daí que vem a expressão, Fire in the hole, né? Isso lá nos Estados Unidos, eles dizem bastante isso, né? Fogo no buraco. O israelense não tá fazendo o que o americano fez. Ele não tá enchendo os buracos de diesel e petróleo e tocando fogo, né? Não tão fazendo isso. Porque eles não sabem, inclusive, dentro desses buracos, se tem outros reféns israelenses, né? Israel tá fazendo... Israel tá fazendo uma guerra, rapaz, com um padrão moral absolutamente superior a mais. Inclusive, colocando mulheres na frente pra fazer a recuperação das vítimas e tudo mais. Rapaz, o número de mortos israelenses poderia ser dez vezes menor se eles tivessem metade do respeito pela vida do inimigo que o inimigo tem, né? Que eles estão tendo. É isso. A diferença é que o israelense valoriza a vida dele e valoriza a vida do inimigo. E o inimigo acha que é uma honra morrer por lá, né? Eu não tô dizendo que nenhum dos dois são santos, né? Houve acesso, toda guerra tem acesso. Qualquer um de nós, se estivesse ali, a gente ia arrepiar, né? Se estivesse estuprando, sequestrando nossas famílias, qualquer um de nós ia botar pra lascar, né? Agora, que existe uma diferença moral indiscutível e indescritível entre o Hamas e Israel nesse caso aí? Isso é uma questão incontroversa, né? O Pulse, 381, é errado minerar cripto no Mial? Como é que é isso aí? É errado o quê? Minerar cripto no Mial? Mial? Eu não sei que porra é essa, Mial? No Mial, é. Ah, no Mial, no velho Mial. Se é errado, como é que chama? Minerar cripto com energia gratuita? É isso que ele quer dizer, você acha? É, provavelmente sim, eu também entendo o que é isso. Rapaz, eu não sei o que é Mial, mas se for com energia grátis, tem que ver como é que essa energia tá vindo, né? Se você estiver provocando lesão, se você estiver roubando o seu vizinho, realmente é uma grande sacanagem com o vizinho, né? Tem que ver de onde é que tá vindo essa energia grátis. Não existe grátis. A única coisa gratuita que eu conheço nesse mundo é o Lago de Fogo, que é público gratuito e de qualidade, né? Aí, meu irmão, quando o cara começa a vir falar de grátis, geralmente é inferno, né? Agora, se eu tivesse livre acesso, sem precisar cometer crime, cometer lesionar ninguém, e uma série de máquinas que o governo deixasse eu fazer o que eu quisesse com elas, rapaz, eu adoraria fazer isso. E como é que funciona a mineração de cripto? É. Inclusive, existe energia no mercado livre de energia. Tem energia com custo negativo, você sabia disso? Tem energia com custo negativo. Inclusive, com essa maluquice da Alemanha de fazer energia solar, tem horas que a Alemanha tem picos de produção de energia, que ela tem que destinar em algum lugar, e de noite ela precisa comprar energia de volta. Inclusive, tem projetos na Suíça que bombeiam água durante o dia pra produzir energia hidrelétrica durante a noite, com energia solar, eles compram energia solar durante o dia. Muitas vezes, com preço negativo, eles recebem dinheiro pra receber energia, pra depois bombear água, pra pegar essa água à noite e produzir energia hidrelétrica e vender lá pros alemães, pra maluquice dos alemães. Rapaz, é um negócio psicopático esse negócio ambientalista. Imagine, não existe energia solar no Saara relevante, não existe energia solar relevante aonde se fabrica, a fábrica que fabrica a placa solar, que ninguém compra a placa mais barata do que a fábrica, não usa a placa solar pra produzir a placa. E o cara acha que ele vai produzir a placa do outro lado do mundo, transportar metade do mundo a placa, pagar todos os impostos, importação, exportação, transporte, e vai colocar na Alemanha, em compaixão, que não tem sol, e vai ter lucro, pelo amor de Deus, né? Que desgraça, né? Como funciona a mineração de Bitcoin? A mineração é uma atividade que você vai colocar a capacidade computacional. Hoje em dia, são só ASICs, são máquinas especificamente fabricadas pra isso, pra garantir a segurança da rede. Fazendo uma espécie de adivinhação, criando hashes, adivinhando números, até que uma das máquinas adivinhe o hash correto. Essa máquina tem a prioridade de processar o próximo bloco. Isso significa que ela vai dizer quais são as próximas ações que vão entrar na rede do Bitcoin, na blockchain. Ele pode, normalmente, utilizar um critério lógico de quem pagar mais entra, mas ele pode também usar qualquer outro critério. E você pode fazer isso solo, você pode fazer isso independente de outras pessoas, ou você pode fazer isso num pool de mineração. Pra que serve o pool de mineração? Se você minera solo, só você, a probabilidade de você receber um Bitcoin é muito pequena. Então você pode rodar meses, um ano, sem receber nada. E se você rodar num pool de mineração, você vai receber a fração dos Bitcoins minerados daquele pool, em relação à sua participação dele. Você tá reduzindo o seu risco, e reduzindo um pouquinho também o seu valor presente líquido. Renatão, é o seguinte, cara. Tu falou aí das eleições lá dos Estados Unidos, falou do Trump, e um cenário que tu acredita que ele possa ganhar, não sei que joguem a doença aí, e isso afete diretamente numa manipulação da votação. A população é fraude. Tanto fraudes eleitorais explodem com pandemia, porque vai ter mais envelope, não é isso? Quanto as pessoas passam a aceitar mais intervenção estatal. Quanto as pessoas passam a depender mais do governo pra ter acesso à vacina. A vacina foi dada a todo mundo ao mesmo tempo aqui? Vai ter algum critério de quem tem acesso à vacina varíola primeiro? Com certeza. Hein? Imaginou se você tivesse acesso a uma vacina dessa, você ia tomar ou dar no guri? Se toma antes? Você ia tomar ou dar no guri? Ué, se tiver em desespero, sim. Você só tem uma vacina, você teve acesso a uma vacina... Ah, eu dou pro meu filho. É isso, tipo, pessoas fariam coisas muito absurdas por essa vacina, não é isso ou não? Hein? Sim. Pois é. É, eles ganham todos os aspectos, né? Não, então, aí eu fiz a introdução nos Estados Unidos pra trazer pro Brasil. Tá justificado o mais gasto público, não é isso? Mas tá justificado o mais gasto público se tiver outra pandemia, não é isso? Com certeza. Foi a pandemia, não é isso? Então, aí eu te perguntei se isso aí, o Covid, por exemplo, já deu um cenário pra gente que pode ter sido só um teste, né? Isso influenciaria lá. 2024 influencia lá. Projetando pro Brasil, cara. Os interesses nacionais em relação a essas agendas aí pra poder manipular as eleições entre o conflito do interesse nacional e essa agenda globalista aí. O que que você vê isso pro nosso ambiente aqui? É, o país, o Brasil, é... O Brasil tem indústria de defesa suficiente? O Brasil representa alguma ameaça às grandes potências mundiais militarmente? O Brasil foi projetado... O Brasil foi projetado, criado e mantido pra ser uma colônia de exploração, não é isso? E a gente continua sendo uma colônia de exploração com base agrária. O Brasil é um país industrial? O Brasil tem instituições que estimulem as pessoas a manter dinheiro aqui ou tirar dinheiro daqui? Vale a pena investir num país onde vale a pena ser vagabundo? É isso. O Brasil, hoje, é um país que não vale a pena investir num país. Só vale a pena investir nos amigos do rei por tempo muito breve e quando você perder a amizade do rei, fazer igual a Rosemary Noronha e meter milhões de euros no avião e levar embora daqui, não é isso? Foi isso que o garotinho denunciou o que ela fez lá? É isso. Até Rosemary... Será que Rosemary Noronha tem mais ou menos acesso ao poder do que a gente... Até ela saiu carregando milhões de euros daqui diversas vezes, segundo garantia, não é isso? Imagina quem não tem. Imagina quem não tem acesso ao poder, não é isso? Quem não tem acesso à riqueza e tudo mais? É isso. Sim. O Brasil representa alguma ameaça à China? O Brasil representa alguma ameaça aos Estados Unidos? Mas é. Para a gente construir um país verdadeiramente grande e soberano, para começar, o Brasil tinha que vencer o seu principal inimigo, que é o crime. Hoje o crime venceu no Brasil. Quem ganhou no Brasil? A legalidade ou o crime? Agora a gente vai intensificar ou diminuir o crime com vossa excelência no Ministério da Justiça? O Brasil optou. O Brasil optou por ser o que ele é. É melhor ser o macaco que quer mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Você quer ficar dando murro em ponta de faca ou você vai acertar a realidade, enriquecer e capitalizar com as oportunidades que assumir a realidade servem? Mais uma vez, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E ele disse também que o caminho para a salvação é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como atinge em si mesmo. Se Deus é a verdade, você não vai a Deus se você não aceitar a realidade das coisas. E a realidade das coisas é que do mesmo jeito que aconteceu no livro de Samuel, os brasileiros pediram por um rei e agora, como no livro de Samuel, Deus vai dizer, não posso fazer nada, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Só que você especificamente que está me ouvindo, mesmo o Brasil pagando, você pode fazer uma opção agora para não pagar. Diz em vista, não tenha carro, não pague IPVA, não pague IPTU, não pague impostos voluntários, que você não terá sua mão suja de merda e sangue, você não vai pagar a lagosta de ninguém. É só comprar Bitcoin. Só que antes de comprar Bitcoin, como antes de comprar uma arma, é muito mais importante entender e saber usar uma arma do que ter uma arma. A mesma coisa, antes de comprar Bitcoin, estude o que é isso. Meu livro está de graça no Kindle, disponível em um montão aí, bate aí, Bitcoin Red Pill, está disponível na Amazon, na maioria dos marketplaces da internet. Você encontra até de graça editado no YouTube, bicho, de graça para ouvir, não precisa nem ler, não é isso? Você pode procurar o curso lá na Hotmart, Bitcoin Black Pill, que você vai ter tudo, você vai ter tudo ali, passo a passo, mastigado, de como é que você faz para fazer sua autocustódia. Agora, se você não estiver disposto a dedicar 10 horas, sei lá, 10 ou 15 horas de estudar Bitcoin, realmente, infelizmente, você vai ser obliterado financeiramente, como as pessoas, há 100 ou 200 anos atrás, que se recusaram a dedicar 20 horas a entender o que era energia elétrica, as pessoas de 10 ou 20 anos atrás, que se recusaram a entender o que era internet, né? As famílias, os países que não aceitaram a energia elétrica há 100 anos atrás, aconteceu o que com eles? Foram destruídos financeiramente, não é isso? O que aconteceu com as empresas que ignoraram a internet de 10 a 20 anos atrás? Foram destruídos financeiramente, é exatamente o que vai acontecer com quem ignorou o Bitcoin agora, eu lamento, não vai ter aposentadoria, ninguém abaixo de 40 anos vai receber nenhuma aposentadoria relevante, acabou, e se tiver uma doença que realmente não mate os velhos e mate os jovens, que o Covid matou predominantemente idoso, gente que já era doente, se vier uma varíola por aí, vai ser oposto, os velhos já são inoculados, não é isso? Sim. Agora, quando tu fala que... Você tomou a vacina de varíola? Você é de que ano? 8 e 6. Pois é. Não tomou, não é isso? Não. Pois é. Tu tomou? Não. Eu sou da mesma época sua, pois é. Só vai ficar os caras que tem 5, 10 anos mais que a gente. Tamo fudido. Rapaz, é uma vacina que dá pra fazer, inclusive em fazenda, já existe essa inoculação há mais de 500 anos, não? Você vai tomar uma vacina feita de negócio de sangue de vaca na fazenda? Tem que ver, né? É, e quem tiver acesso vai correr pra tomada e tu vai fazer isso. É, tipo assim, existe uma estrutura mínima pra você fazer isso, é uma coisa, você fazer isso com segurança, é outra. Sim. São coisas completamente... É isso. Mas a vacina do Covid também foi colocada na sociedade... Não, mas a primeira vacina de todas é da varíola, isso já é feito há mais de 200 anos. Existe inoculação na Tora, na exposição da varíola de animais há 500 anos, tipo documentado. Isso é um vírus bem conhecido da humanidade, né? Sim. Que chegou a matar um terço da humanidade várias vezes, né? É isso. Eu acho que seria uma crise muito mais aguda, tipo de 3, 4 meses de agonia e tal e em, sei lá, 5, 6 meses estaria todo mundo vacinado, né? Mas nisso aí podia morrer 10, 15% da população mundial, da nossa idade, não do total, né? Sim, sim. Mas olha só, isso aí é nível mundial. Sim. E chega a ganhar no Brasil da mesma forma. E um país da África fodido também não ia vacinar todo mundo em 6 meses, não é isso ou não? Sim. Então, mas assim, quando eu fiz esse paralelo e te perguntei do Brasil, você falou assim, ah, o Brasil, pô, é uma ameaça militar pra alguém? O Brasil isso, o Brasil aquilo? Então, tipo assim, o Brasil... Como é que vai impedir do vírus chegar aqui? É, exatamente. Não tem como ser impedido do vírus chegar aqui. Então, não necessariamente que isso seria... O Brasil tá dentro dessa agenda, né? É... Dando colateral. O interesse é lá dando colateral aqui. É, dando colateral. Dando colateral. Dando colateral.